Música 14 horas e 2 minutos da segunda-feira, dia 18 de junho de 2018, começa aqui mais um Salutes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e busca trazer as tecnologias, as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu fiz uma live agora há pouco falando que a medicina chinesa fala que os intestinos são a origem dos grandes problemas, das grandes patologias há nada menos que 5 mil anos. Também a medicina chinesa nunca dissociou as questões emocionais e mentais das questões fisiológicas, das vísceras. Tanto é que a gente tem um capítulo do nosso estudo, do nosso aprendizado, que fala das entidades viscerais. A medicina psicossomática, chamada medicina psicossomática, começou a dar os primeiros passos na década de 70 do milênio passado. E agora, recentemente, a medicina está falando que tudo começa nos intestinos e etc. Só que a gente já sabia dessa questão já há bastante tempo, mas com um certo limite no tratamento. Com agulhas, com uma dieta chinesa, que eu repito, nós somos ocidentais e temos que adequar a medicina tradicional chinesa à nossa realidade. É a minha opinião. Nem todos concordam, mas é a minha opinião. Então, a gente tem que pegar toda a doutrina do taoísmo, da medicina tradicional chinesa e adequar ao ocidente. E nesse sentido, a medicina ocidental, hoje, está criando, está desenvolvendo um grande ramo, que é chamado a nutrologia, né? A nutrição e a visão médica, que é a nutrologia. Estão se discutindo muito as questões digestivas, as questões ligadas ao intestino delgado, principalmente, que têm a função do anabolismo, enquanto o intestino grosso tem a ver com o catabolismo. Tudo a gente estuda, trabalha e vamos, hoje, tratar de um interessante assunto, sobre as dietas que podem ser até anti-inflamatórias. Tudo isso porque o Salutes é um programa que visa o resgate de tudo e que vibra em relação à própria vida. São 14 horas e 6 minutos para falar sobre a questão da dieta anti-inflamatória. Eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Alain Machado Dutra, que tem uma formação básica em urologia, mas tem feito uma série de outros cursos ligados à nutrição, né? Eu tenho acompanhado, porque além de ele ser vindo entrevistado, como algumas pessoas, alguns médicos que vêm aqui, acabam se tornando amigos, né? Eu tenho a honra de ter uma amizade bastante, um contato bastante intenso com o doutor Alain. A gente sempre acompanha os cursos que ele está fazendo, os cursos que eu estou fazendo, a gente sempre troca bolinha, figurinha. Inclusive, ele teve no congresso, no final de semana, de orto-biomolecular, e eu não pude ir porque eu estava fazendo o curso de PNL. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre estava sabendo o que está acompanhando, vê as fotos no Instagram, no Face, cumprimento e etc. Então, seja muito bem-vindo, doutor Alain. Muito obrigado, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E, novamente, conversando sobre dieta e alimentação saudável. É uma pesquisa constante, né, doutor Alain? Sempre pesquisando, sempre buscando novos conhecimentos. É muito importante não estar parado, nunca parado, estar sempre buscando novos conhecimentos. E, com certeza, cada vez que a gente estuda, percebe que a alimentação é uma coisa fundamental na melhora de qualidade de vida, no combate às doenças, né? É fundamental que a gente esteja sempre prestando atenção que coloca a boca. Então, as principais fontes de doença, centenas de doenças auto-imunes, são doenças que o sistema imune ataca o próprio organismo, tem origem intestinal, né? Já diziam os chineses, né, como você bem colocou no início aí da transmissão, que realmente o intestino é um órgão-chave para a nossa saúde. Então, é muito importante a gente entenda quais são os alimentos que provocam inflamação, quais são os alimentos que, por outro lado, são anti-inflamatórios. Ótimo, sem dúvida nenhuma, é uma grande pauta, né, a questão da alimentação sempre é, né? Porque hoje se discute muito essa questão das intolerâncias, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, por que que se desenvolveu isso, a permeabilidade do intestino grosso, dos intestinos, na verdade, né, a permeabilidade que permite macromoléculas adentrar na circulação e criar uma série de problemas inflamatórios que começam no intestino. E como o doutor Alain falou, em relação principalmente às doenças auto-imunes. O que que está acontecendo de mudança nessa questão? Antigamente o pessoal comia trigo, tomava leite e não tinha esse boom de doenças auto-imunes. O que que está acontecendo? Estão ficando mais sensíveis às pessoas? Sim, as pessoas estão ficando muito sensíveis aos alimentos em geral. E os alimentos meio porcarias também, né? Isso tem uma explicação, né? Uma explicação é realmente a quantidade de alimentos que nós estamos comendo hoje em dia, que tem aditivos, né? Tem conservantes, tem flavorizantes, espessantes, né? Todo tipo de... Corantes. Corantes, todo tipo de alimento químico, né? Mudando a característica desse alimento, né? Essas substâncias são adicionadas aos alimentos, aos alimentos industrializados, associado à quantidade enorme de substâncias químicas da indústria do petróleo, que a gente tem contato, dioxinas, PCB, bisfenol A, bisfenol C, bisfenol M, né? Então, a quantidade muito grande de derivados do petróleo, que são os poluentes orgânicos ambientais, né? Ou poluentes orgânicos persistentes. Os metais tóxicos, né? Que a gente chamava antigamente de metal pesado, e a gente chama de metal tóxico, porque algum desses metais não tem peso molecular alto, como é o caso do alumínio. Então, esse conjunto de alimentação cheia de aditivos. Os metais tóxicos, os poluentes orgânicos ambientais associados a esses aditivos, está acontecendo que o intestino está com a barreira aberta. Como você acabou de falar aí, existe essa barreira intestinal permeável, né? No inglês, o liquid gut, ou intestino vazante, né? Então, isso está provocando o quê? As pessoas antigamente não tinham intolerância, por exemplo, ao amendoim. Hoje é uma coisa muito comum. Alimentos como os ovos, que são alimentos muito bons, também não estão... Antigamente não se tinha nenhum problema com o ovo. Hoje em dia, muita gente tem intolerância ao ovo. E por aí vai. Por causa dos produtos que as galinhas recebem, como antibióticos? Os antibióticos que as galinhas recebem, os hormônios... Os hormônios para o crescimento, né? Tudo isso interfere muito, inclusive, também. E aí o que acontece? Você também tem um glúten hoje, que os alimentos com glúten hoje têm 4 vezes mais glúten do que tinham há 30 anos atrás. Porque houve um melhoramento genético do trigo, variedades transgênicas do trigo, aumentou muito a quantidade de glúten. E isso tem aumentado também muito a periabilidade intestinal. Outra coisa, mesmo que a pessoa tenha certeza absoluta que ela não tem intolerância ao glúten ou ela não tem nenhuma forma de sensibilidade ao glúten, eu quero que vocês saibam que o glúten é uma proteína que ninguém digere totalmente. Mesmo as pessoas que não têm nenhum tipo de sensibilidade ou intolerância, fica alguns polipeptídeos, pedaços assim de proteína que não são totalmente degradados no nosso corpo. Então, por mais que a pessoa não tenha intolerância ou sensibilidade, que é a minoria, ela não vai conseguir digerir totalmente o glúten. Vira uma cola, né? Fica uma cola lá no intestino, as bactérias proliferam, as que não são desejáveis proliferam porque elas fermentam essa proteína que não foi digerida. Esses polipeptídeos que não foram digeridos, né? Então, o glúten também é uma causa de biose intestinal ou de hiperproliferação de bactérias que não são adequadas para o intestino. Então, não é só a questão imunológica do glúten, né? Que por si só já é um alimento altamente imunogênico, provoca a reação imunocomplexos no sangue, né? Esse sangue que nutre o intestino, ele forma imunocomplexos porque moléculas, macromoléculas não digeridas, entre elas o glúten, entra para dentro da circulação sanguínea. Parede celular de bactéria também, né? Vai junto para as artérias que nutrem o intestino e gera esses imunocomplexos e vai gerar várias doenças à distância, que pode ser uma síndrome de Jogren, uma artrite reumatoide, pode ser uma psoríase, pode ser uma tiroides de Hashimoto, pode ser uma enxaqueca, pode ser uma sinusite crônica, pode ser uma rinite crônica. São N doenças que são provocadas por esse problema desses alimentos inflamatórios, que além do glúten nós temos também a caseína, que é uma proteína do leite, que tem reação cruzada com glúten, né? E além disso, os alimentos processados e industrializados também tem um papel de abrir essa barreira intestinal. O açúcar também é um alimento que provoca muito isso daí. Quer dizer, hoje não tem como escapar da questão de mudança da dieta em relação à própria saúde, né? Não adianta a gente... a indústria farmacológica fez com que crescesse, né? Ou aumentasse a expectativa de vida das pessoas de uma maneira geral. Hoje as pessoas vivem muito mais e etc. E isso é bacana, obviamente que é legal. Só que a gente tem que viver mais com qualidades de vida, né? Não adianta ter artrite e artrose, uma série de dores, ter Alzheimer, cânceres, enfim, com um monte de doenças que faz com que você fique capenga e fique aí vivendo com um certo sacrifício, né? Como se fosse um carro com problema no motor, na embreagem, enfim, na suspensão, no câmbio, fica tudo atrapalhado. Quer dizer, tem que se viver mais sim, mas com qualidade de vida. E isso passa, obviamente, pela questão das alimentações, né? Da nutrição, das dietas. Entre outros, o que está surgindo, e eu espero que não seja só uma moda, né, doutor Aline, e que surgiu há algum tempo atrás, a importância de dar... a verdadeira importância às dietas do Mediterrâneo, por exemplo, né? Da Grécia, da Espanha, enfim, com vinho, com azeite, com castanhas. Por que que surgiu essa pesquisa, essa dieta do Mediterrâneo que tem tanta importância, doutor Alain? Então, alguns pesquisadores, desde o século passado, perceberam que certas regiões litorâneas ali do Mediterrâneo tinham uma expectativa de vida maior do que a maior parte da população, né? Então, mais modernamente, a gente tem também um estudo sobre as zonas azuis, né? Que uma delas é a ilha de Okinawa. Então, tem essas regiões do mundo que tem uma sobrevida maior do que outras regiões, né? E quando você vai estudar, especificamente, as populações banhadas pelo Mediterrâneo, eles têm algumas características em comum, como ele já começou a falar, né? Uma dieta que tem pouca carne vermelha, muito peixe, é uma dieta que tem muitos vegetais, muitos legumes, verduras, rico nisso daí. E o que que tem de especial nessas verduras, esses vegetais? Eles são ricos em polifenóis. São substâncias, são fitoquímicos, são substâncias próprias das plantas, que na planta, ela tem a função de defender a planta contra agressores, contra bactérias, contra fungos, etc. No ser humano, esses polifenóis são processados por algumas bactérias intestinais que ampliam a função dos polifenóis e, ao ser absorvido, ela tem a função anti-inflamatória. Então, esse polifenóis, que o mais conhecido é o resveratrol, né? O mais famoso deles todos é o resveratrol. Que tem no vinho, né? Que tem no vinho tinto, que tem na uva, né? Vai provocar, então, essa ação de ajudar a evitar a deposição de cálcio nas paredes das artérias, né? Tem um efeito todo no organismo inteiro, diminuir as citocinas inflamatórias, NF-KBeta, vai diminuir também a fator de necrosis tumoral alfa, uma série de substâncias que, em excesso no organismo, vão provocar doenças crônico-degenerativas, né? Já falamos aqui do Alzheimer, num outro momento, né? Sim. Então, essa alimentação, inclusive, mediterrânea, com algumas modificações, é uma das melhores alimentações para quem tem déficit cognitivo também, como nós conversamos em um momento, em outra transmissão. Outro programa, né? Então, na realidade, então, essa grande característica, tanto o vinho tinto, como você mencionou, como frutas e vegetais, como azeite de oliva, né? Eles são ricos em polifenóis, né? O azeite de oliva não oxidado, ele é muito rico em polifenóis, né? E é uma coisa que é usado em profusão na dieta mediterrânea. Mas também é outro tipo de azeite também, né, doutor Alain? É um azeite de alta qualidade. É um azeite, aquele verde, mas é diferente, né? Tem um restaurante grego no Bom Retiro, que eventualmente... Dá vontade de você tomar o azeite no copo, né? Como se fosse água, né? Você vê aquele verde, uma delícia, totalmente diferente. Esses que a gente utiliza aqui no Brasil, obviamente, de diferentes oliveiras e tal, tem a mesma função? Então, é importante que você compre o seu azeite numa garrafa escura, porque o azeite oxida. É de primeira... como é que chama? Primeira prensagem? Como é que chama isso? Primeira prensagem, né? Prensagem, né? Prensado a frio, né? Com a garrafa escura, com a baixa acidez, né? E seja rico em polifenóis. Aqui no Chile, tem um azeite de alta qualidade. Vale a pena você... A gente, como brasileiro, comprar o azeite chileno. Porque, às vezes, o azeite que vem de muito longe, ele pode sofrer oxidação se ele não vier numa barrafa escura. Então, se você for comprar um azeite europeu, compre uma garrafa escura. Para não sofrer essa oxidação, outra coisa. O azeite, de preferência, guarde na geladeira. Na geladeira? Depois de aberto, obviamente. Desde que chegou na sua casa, é melhor deixar refrigerado. Porque ele vai diminuir essa chance de oxidar também. Entendi. A temperatura na geladeira ajuda a conservar. Então, o azeite é um excelente alimento, tá? Ele é rico em ômega 9, né? Ele tem gordura saturada também, mas a gente sabe que gordura saturada não é gordura do mal. Mas o maior característicamente do azeite, além de ter os polifenóis, é ter rico em gorduras monoinsaturadas, que é o caso é o ômega 9, né? Entendi. É lógico que também tem um pouquinho de ômega 3, mas não é uma grande fonte de ômega 3. Então, na dieta do Mediterrâneo, inclusive, comendo muito peixe, você vai ingerir muito ômega 3, né? Que é o ácido docosa-hexenoico e o ecosa-pentanoico. São os dois principais ômega 3, o EPA, o ecosa-pentanoico, é bom para a saúde cardiovascular. E o docosa-hexenoico para o cérebro. O DHA, né? O cérebro. O linolênico, que é rico na linhaça, ele é muito bom também. Só que, assim, muitas pessoas não têm as enzimas necessárias para converter o linolênico no DHA e no EPA. Isso que é importante, além de você ingerir a linhaça, você ingerir também o óleo de peixe ou o óleo de crio, que são ricos nesses outros ômega 3. Ômega 3. Eu estou tentando colocar a nossa página aqui, porque deu aquele picote da energia, tirou a gente do Face, inclusive estão me escrevendo aqui. A Erika Weber quer mandar uma mensagem pelo Facebook, pelo Messenger. Pode mandar. A transmissão está na Altv, ela está assistindo pela Altv, está tudo ok. Nós estamos ao vivo na página Além de Agulhas. Eu vou compartilhar com as outras páginas aqui, para que as pessoas possam mandar as perguntas ao vivo, tá? Para o doutor Alain, para a nossa comunicação. Enquanto isso, eu vou pedir para o Xerec, por gentileza, colocar as nossas vinhetas aí no ar, por gentileza, Xerec. Dá tempo? Vamos lá. WhatsApp. Isso aqui é o WhatsApp meu, tá? Para marcar consulta comigo. 977192266. 977192266. O outro GC, Xerec, qual que é? Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br Aí está a loja. Coloca para mim, né, esse segundo ali, ó. O hidrovitális, esse, exatamente. Essa cor escura que aparece aí nos pés, essas toxinas são metais tóxicos, afrotoxinas, né, de vírus, bactérias, quando se faz uma drenagem, quando se faz uma inversão de frequências. E estes, essa coloração aí é absolutamente verdadeira, né? Isso aí, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas isso não é verdade e tal. Eu desafio, né? Eu desafio as pessoas a comprar o aparelho e falar que isso não funciona. É realmente assim. E essas toxinas também são metais tóxicos, tá? Podemos passar para as outras vinhetas, Xerecs, por gentileza, muito obrigado. Esse aqui são as mídias sociais, o Instagram, arroba jcbaldan.acupuntura. No YouTube tem dois canais, o João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. Para onde vai esse programa e tem mais de 90 programas no ar ali. Tem mais de 100 horas de programas sobre saúde nos canais. Com temas diversos, com pessoas absolutamente importantes aí sobre o tema, especialistas. Além da dieta chamada dieta mediterrânea, doutor Alain, tem outras experiências do passado que podem ser agregadas para uma dieta saudável, para longevidade? Você fala no passado de outras culturas? Outras culturas, isso. A medicina indiana tem uma dieta muito interessante, né? Inclusive a medicina Ayurveda, né? Eles têm vários temperos, né? O mais famoso deles é a cúrcuma, que tem uma ação absurdamente positiva no organismo. Além de ser altamente anti-inflamatória, anti-câncer, combate as gorduras do sangue quando elas estão desequilibradas, ajuda a combater o diabetes. Então a curcumina tem uma ação anti-inflamatória para quem tem artrite e artrose, funciona muito bem. Então é um dos principais super alimentos que existem aqui, que tem no curry, na medicina indiana, né? Que é uma medicina que é muito rica em temperos, né? Que além da cúrcuma, tem vários outros temperos que eles colocam. Porque a gente sabe que todos esses temperos naturais, sálvia, né, etc., orégano, tudo isso daí, tem uma ação anti-envelhecimento, anti-inflamatória também. Beta Álvares pergunta. Tentou fazer a pergunta ao vivo pelo YouTube, mas não está conseguindo. A gente teve um probleminha aqui. Por favor, pede para o doutor Alain sobre as dietas novas para pessoas com doenças auto-imunes. Isso a gente está falando, inclusive... É, eu posso fazer algumas observações. Porque, assim, o que eu recomendo se você tem doença auto-imune? Pare de usar alimentos industrializados, processados, refinados. E pare de usar açúcar. Principalmente, né? Principalmente o açúcar. Qualquer forma de açúcar, qualquer forma de alimento açucarado. Ela pergunta aqui se recomenda se ficar um período sem comer nada de carnes, inclusive frango, peixe e ovos. E depois de alguns meses retomar esses alimentos na dieta. Então, aí é uma outra coisa que eu ia até falar, que é a dieta de eliminação. Se você parou o glúten, se você parou o açúcar, leite e derivados, e parou alimentos industrializados, e ainda não notou uma melhora, alguma melhora eu tenho certeza que vai sentir, mas não melhorou 100%, aí eu recomendo a dieta de eliminação. Tem vários tipos, tá? Como é que funciona isso? Além desses alimentos que eu já mencionei, você vai temporariamente... É, glúten e leite principalmente, alimentos processados, né? Você vai eliminar também os outros alimentos que são mais comumente alergênicos, né? Aí você vai eliminar ovos, não é pra sempre, tá? Deixar isso claro que não é pra sempre. Pode ser de duas semanas até dois meses, dependendo da gravidade. Você vai parar o ovo, você vai parar o amendoim, você vai parar soja... A soja não tem o que comer nunca, né? É, mas tem algumas pessoas que acabam ingerindo soja e nem percebem, né? Às vezes tem nos alimentos. Sim. E também o milho, tá? Então você tem que eliminar esses alimentos, tá? Milho, Soja, Amendoim. Amendoim e ovo. Tá? E aí você fica... É uma dieta muito restrita. Eu concordo com vocês. Ah, mas eu vou comer o quê? Você vai comer os alimentos que é permitido, né? Por um tempo vai ficar uma dieta um pouco monótona, né? E depois dessas semanas ou meses sem comer esses alimentos, você vai reintroduzindo um alimento por vez. Por exemplo, essa semana eu vou reintroduzir o ovo, né? Nessa semana que você vai reintroduzir o ovo, você vai ficar três a quatro dias comendo duas vezes por dia o alimento. Se voltar a ter reação, é porque suspende novamente esse alimento, no caso, eu tô dando exemplo, o ovo. Não deu reação, continua comendo o ovo. Aí o próximo alimento a ser reintroduzido na alimentação na semana é o seguinte, o amendoim, por exemplo. Volta a comer amendoim duas vezes por semana. Mesma coisa, teve reação, para, não tem, continua. Então essa é uma maneira de você descobrir qual é o grupo alimentar que você pode ter uma sensibilidade específica. Porque esses que eu falei que são gerais, né? Que é o glúten, que é os alimentos processados, industrializados, o açúcar, né? E o leite, esses eu não recomendo que ninguém ingira. A soja, você bem falou, mas a soja fermentada é bem-vinda. Por isso que eu deixei até a soja um pouco de lado. A soja não fermentada é veneno. Agora a soja fermentada, ela é um bom alimento. Porque vários dos alimentos fermentados que nós ingerimos é baseado em soja. Então a soja fermentada é um bom alimento. Quais seriam esses alimentos, doutor? O principal deles é o natô, né? Natô. Que é a soja fermentada. Aliás, tá certo, o natô. Principalmente o natô. Érica Weber fala o seguinte. Doutor Alain, é possível recuperar a permeabilidade intestinal? Tem alguma dica próxima de prontidão que as pessoas têm que fazer? E a Alain continua. Pessoas que já mudaram a alimentação possuem hábitos de vida saudáveis. Qual o próximo passo? Sim, com certeza é possível você fechar a permeabilidade intestinal. Demora alguns meses para acontecer isso, né? E o principal, na realidade, é você evitar os alimentos processados, industrializados, os açúcares, além do leite e do glúten. Você conseguiu fazer isso de uma forma sistemática e você come alimentos orgânicos, ou seja, você não está comendo alimentos com agrotóxicos, você vai ter o seu intestino, vai cicatrizar. Você vai fechar a barreira intestinal, tá? Isso é uma coisa, independente da sua idade, você vai conseguir chegar nesse ponto. Qual que é a outra pergunta? Espera aí que eu fechei aqui agora. Só um minutinho. Porque ela fez duas, né? Ela falou. Se pode, se tem alguma dica de prontidão e se as pessoas que já mudaram a alimentação e possuem hábitos de vida saudáveis, qual o próximo passo para melhorar o desconforto? Não, veja bem, se você ainda está há meses, você mudou a sua alimentação, ainda tem desconforto, tem que fazer uma dieta de eliminação. Muitas vezes você tem que fazer também o teste de intolerâncias alimentares, que tem um teste que você faz para 221 alimentos, né? Que pode ser de sangue total, que você colhe o sangue total e ele faz essa análise. E aí você vai ter uma visão mais clara do que, quais são os alimentos que estão contribuindo para a sua barreira intestinal aberta. Então, assim, a maioria desses alimentos, com exceção do glúten, do leite derivado e do açúcar, eles não provocam uma alteração para sempre, né? Quando você elimina os principais alimentos inflamatórios, normalmente essa impermeabilidade fecha e você deixa de ser intolerante aos outros alimentos que são secundários. É, normalmente, na nossa clínica tem isso também em possibilidades, além dos exames de sangue, doutor Alain. Nós temos o ProSync, a gente consegue, por intermédio do ProSync, estabelecer a curva do paciente e ver curvas de alergias. É um trabalho que demora um pouco, né? Porque você vai testando alimento por alimento, mas a importância da bioressonância, a gente consegue avaliar os níveis de intolerância. Sim, a bioressonância se presta bem para isso também. Um exame laboratorial seria esse que eu falei, que é imunológico, né? Que ele vê GG, GM, GA, que são as imunoglobulinas, né? Porque, assim, uma coisa interessante, importante falar aqui, não confunda o sensibilidade, intolerância alimentar com a alergia, tá? A alergia que a gente conhece é aquela alergia que você tem contato com o alimento e você tem uma reação imediata, né? Você tem uma reação histamínica. Como é que funciona isso? Você é alérgico a camarão, você come o camarão, fecha a sua agulote, se você não for atendido rapidamente, você não toma adrenalina, não toma anticortico, não toma antihistamínico, você morre. Isso é uma alergia mediada por IgE, imunoglobulina classe E, né? Porque nós estamos falando aqui das sensibilidades alimentares, né? É mediado por outras imunoglobulinas, IgG, IgM e IGA, né? Então essas outras imunoglobulinas não têm essa capacidade de causar essa reação imediata, né? E outra coisa, existe uma diferença entre sensibilidade e intolerância. Intolerância é um problema enzimático, né? Por exemplo, você tem intolerância à lactose, significa que você não tem enzima lactase para digerir o açúcar do leite e quebrar em galactose e glicose, né? Então isso é uma deficiência enzimática, nós chamamos isso de intolerância, né? As outras reações que não são alergia à intolerância são sensibilidades alimentares, que também são imunológicas, mas que são mediadas por outras imunoglobulinas. Então, se você ainda tem sintomas, mesmo tendo uma alimentação saudável, é porque tem algum alimento ainda que você tem contato e que você não sabe que está te provocando reação. Aí você pode fazer a biorressonância, pode fazer um exame de intolerâncias alimentares para identificar isso. E retirar por um tempo, né? Como o senhor mesmo disse. O mais prático, assim, para não ter que fazer muitos exames, né? Se bem que eu recomendo que você faça os exames, é tirar esses alimentos todos de uma vez e introduzindo eles aos poucos, para você identificar aquilo que você te provoca a reação. E, claro que você tem essa experiência, eu tenho acontecido, inclusive na parte clínica, acontece com pacientes, por exemplo, que eu peço, ó, tira o glúten, tira o glúten. Aí tira 10 dias, aí chega no fim de semana e fala, ah, não, vai numa festa, come glúten pra caramba e tal. E aí a pessoa relata que passa muito mal. Mesmo com pequenas restrições, né, retirada do alimento por pequenos períodos, quando você reintroduz e realmente tem um problema de intolerância, a reação é imediata, não é isso mesmo, doutor? Com certeza. E as pessoas, elas analisam isso de uma forma negativa, né? Algumas pessoas famosas nas redes sociais, inclusive, divulgam isso como um detrimento, né? Não faça retirar do glúten, porque se você retirar e você ficar semana sem comer, você vai voltar a comer e vai ter reação. Então, eles colocam isso como uma coisa ruim. Não é ruim, pessoal, isso é uma maneira... É o contrário, né? Seu organismo está te mostrando que aquele alimento não te faz bem. É o contrário, né? É o contrário. Que aí sim você vai ficar longe do glúten e te garanto que sua saúde só vai melhorar. A Erika Weber agradece a explicação, excelente explicação, gratidão, baldão e doutor Alain. E ela pergunta sobre uma alimentação baseada em cetogênica, a cetogênica, a dieta cetogênica, né? Que você fica em alguns longos períodos aí sem se alimentar. Gostaria que o seu alimento... Primeiro explicar o que é a dieta cetogênica e se ela é indicada como anti-inflamatória também. A dieta cetogênica, sim, ela pode ser usada como dieta anti-inflamatória. Por quê? Porque a dieta cetogênica tira todos os carboidratos que são a maioria dos alimentos inflamatórios, tá? E come mais proteínas, né? Come bem mais proteína e gordura de qualidade, tá? Agora, isso é um problema porque cada um tem uma visão do que é a dieta cetogênica, né? Tem gente que acha que dieta cetogênica é comer bacon o dia inteiro, né? Tem gente que acha que dieta cetogênica é não comer nenhum vegetal nunca mais na vida. Não é isso, pessoal. Dieta cetogênica, se você não comer vegetais, você vai ter desbiose grave no intestino. Porque você não vai ter fibra. E a fibra é o prebiótico, é o alimento das bactérias. Se você não der alimento para a bactéria no seu intestino, você não vai ter boa saúde, tá? 10% do código genético do organismo humano é nosso. O resto, os 90% do código genético, é das bactérias que vivem no nosso intestino. Tem muito processo metabólico que o nosso corpo precisa. Por exemplo, a produção de ácido gráfico de cadeia curta, que o mais famoso deles é o ácido butílico, que não é as nossas células que fazem esse processo. É a bactéria que processa a fibra que não é digerível por nós e transforma nesse ácido gráfico de cadeia curta. Então, se você matar as bactérias do seu intestino, você não vai ter saúde. Então, faça a cetogênica, que significa o quê? Aumentar a quantidade de gordura saudável que você vai ingerir, vai ser a principal fonte de energia da sua alimentação, a gordura do coco, do abacate, do óleo de oliva. Aumente a quantidade de proteína que você vai comer, não exagerando demais também, porque muita proteína também vira açúcar no organismo. É importante dizer isso, muita gente não sabe disso. Tem um processo no organismo que se chama neoglicogênese. Se você come proteína demais também, o aminoácido é transformado em açúcar. Então, a quantidade que você deve comer de proteína, se você não for um atleta, não tiver nenhuma atividade física, tem que ser no máximo 1,5 grama por quilo dia. Se você for um atleta, até 2, 2,5 grama por quilo dia. Então, não exagere na quantidade de proteína também. E, importante falar, come vegetais que crescem acima do solo, porque na dieta cetogênica você não pode comer batata, batata doce, mandioca, esses alimentos são os tubérculos, né? Por causa do carboidrato, né? Por causa do carboidrato. Porque para ser chamado de cetogênica, a dieta tem que ter no máximo 50 gramas de carboidrato por dia. Veja bem, não é impossível zerar carboidrato. Agora, batata doce, ela tem cadeia curta, lembra? E bem indicada para a cetogênica, né, doutor? Batata doce, se você quiser seguir a risca cetogênica... Não deve. Não deve comer, porque se você comer já frutas, se você tem que comer um pouquinho de fruta na dieta cetogênica, você já estoura, já praticamente o limite de carboidrato. Agora, ninguém está dizendo aqui que você tem que ser super rigoroso. Você pode fazer uma ultra low carb. Você pode fazer uma dieta com um pouquinho mais de 50 gramas de carboidrato por dia, até 100 gramas, né, mais ou menos, e comer batata doce, por exemplo. Aí já não é mais cetogênica. É ultra low carb, que é muito parecido com a cetogênica. Se você for um atleta de alta performance, você pode comer até mais de 100 gramas de carboidrato por dia, que você ainda vai estar no nível cetogênico. Porque o que diz que você está na cetogênica, na verdade, é o exame de urina. Você tem umas fitinhas que você pode comprar na Amazon.com, que é como ter aquela fita do diabético, para ver açúcar do sangue, açúcar da urina. Por cores, né? Isso, tem uma fita aqui para ver quantos copos cetônicos você tem. Ah, copos cetônicos? É, médio e copos cetônicos. Então, essa fitinha, se ela estiver acima de 0,8 até 2 de copos cetônicos, é porque você está no nível da cetogênica. Então, tem pessoas que são atletas de alta performance, que podem ingerir mais de 100 gramas por dia de carboidrato, que vão estar dentro da faixa cetogênica. Então, a dieta cetogênica é uma dieta um pouquinho complicada de seguir na prática, para você seguir os conceitos estritos, né? Não, inclusive tem que ficar algum período em jejum também, né? Não, o jejum intermitente, digamos que é um plus aí da dieta cetogênica. É, para gerar mais cetonas. É, para gerar mais cetonas. Mas não é obrigado, necessariamente, a você fazer jejum de 12 horas para você estar em cetogênica. Se você comer os alimentos com baixíssimo teor de carboidrato, não precisa necessariamente pular a refeição para estar em cetogênica, mas ajuda muito. Eu quero agradecer aqui a Cristiane Gomes Faria. O pessoal está reclamando que o som estava sem som. Voltou, Xerac? O pessoal está reclamando que estava sem som. Voltou, né? Suzy Virginia Brito, Augusto Groninger, Cristina Gomes Faria, Suzy Virginia Neivia Gândia, entre outras pessoas. Estamos aqui ao vivo. Pode entrar na página da Salutes TV, tá? Facebook barra Salutes TV. Entre outros cursos, a gente está sempre nos cursos, né? Principalmente o da Nova Ciência, em que estão sendo treinados médicos do Brasil inteiro, que vêm para uma vez por semana, geralmente o segundo final de semana, em alguns meses muda um pouco. Eu recomendo, porque está sendo maravilhoso o curso, e vêm médicos do Brasil inteiro. E, entre outras, a Elisabeth, a querida Beth, de Brasília, se não me engano, ela vai virar aqui no nosso programa, faço questão de trazê-la. Ela me disse o seguinte, que a sopa de osso, o caldo de osso, é muito indicado, inclusive, para a impermeabilidade intestinal. Sim, muito indicado. Eu uso muito também. É, você usa também. O bone broth é o caldo de osso, né? Ela é rica em gelé de etanato. Eu queria quase estrangular a minha secretária, porque eu fiz isso durante cinco horas, eu fiquei cozinhando. Aí eu tirei os ossos, e aí eu falei, cadê aquele caldo? Ela falou, olha, eu não quero ir fora. Eu pude cinco horas, cinco horas cozinhando. Gastão gás bom, né? Pois é. Mas então, ela é indicada? Muito indicado para quem tem problema de barreira intestinal aberta, de impermeabilidade intestinal. Ela tem uma, essa gelé de etanato que sai do osso, ela cobre a mucosa intestinal, e ajuda a segurar essa entrada de macromoléculas que entra na circulação sanguínea. Eu recomendo muito para os meus pacientes. Outra coisa que é interessante é você fazer compota de maçã. Como é que se faz? Você pega três maçãs, pica a maçã em pedacinhos, né? E tira a semente, a semente da maçã, ela tem veneno, tá? Você não deve ingerir a semente da maçã. Eu já vi pessoas fazendo suco verde, indicando para colocar a semente da maçã. Não deve colocar a semente da maçã, não. Ela tem um veneno, tá? Que é, eu sou feita, eu sou filha, agora eu me esqueci o nome do veneno, mas não é indicado você usar a semente da maçã. Tira a semente da maçã, pica a maçã em pedacinhos, coloca ela numa panela, né? Com água cobrindo mais ou menos dois terços das maçãs. Coloca canela, que ajuda, e deixa aquilo cozinhando por alguns minutos, uns nove minutos, né? Vai formar aquela polpa da maçã. Pouca água. Pouca água, um pouquinho acima do nível das maçãs, assim. Vai formar uma polpa, né? Aquilo ali, né? E quando você coloca na temperatura, a maçã libera a pectina da casca da maçã. E essa pectina é uma das fibras que as bactérias usam para se alimentar. Então é muito bom também para o intestino permeável você usar as compotas de maçã, assim. Não coloca açúcar, tá? Coloca a canela, né? Junto, que ajuda também. Porque a canela tem um efeito anti-inflamatório. Anti-inflamatório. A Erika Weber perguntou, fez mais uma pergunta aqui, ela está participando bastante. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho bastante interessante. Para quem já tem a desbiose intestinal instalada, eu tenho feito tratamentos, e tenho eu particularmente, sobre enemas de café. Enemas de café, você tira, inclusive, toxinas do fígado. Até pedras do fígado, você percebe que são aquelas pedras mais escuras, não as esverdeadas, que tem uma origem mais da vesícula biliar. Você percebe, eu conheço. Então a gente faz o enema de café, e em seguida, se possível, faz até ozônio retal. Que é um... Dá uma disposição, dá uma leveza, dá uma coisa muito interessante. A pessoa faz brincadeira, porque é enema, né? É. Mas realmente é muito bom. O enema de café é excelente. Ele faz um detox muito bom. As poucas pessoas sabem disso, mas as bactérias do intestino, elas também processam muito das toxinas que a gente tem contato. E elas fazem, ajudam a fazer o detox das bactérias, né? Mas mesmo assim, elas não dão conta de tanta toxina que a gente ingere, né? E os sais miliares concentram alguma dessas toxinas, né? Existe uma circulação entero-hepática, que é isso daí, existe essa concentração, às vezes, dessas toxinas que não são adequadamente inativadas pela fase 2 de detox do fígado. Então, o enema de café tem substâncias no café que são altamente desintoxicantes, né? O ácido clorogênico, uma delas, né? E que elas ajudam muito, realmente, nesse processo de detox. Eu recomendo que as pessoas façam pelo menos uma vez a cada seis meses esse enema de café, é muito bom. Nossa, eu faço três vezes por semana. Tem gente que faz duas vezes por semana. Tem gente que eu conheço, faz até uma vez por dia. Inclusive, até para desvirmifugação. Sim, mas tem casos específicos, né? Que a gente deve fazer com mais frequência, com certeza. E o ozônio também é excelente, né? O ozônio retal, ele vai ter um efeito tanto local na mucosa intestinal, diminuindo a barreira intestinal, como efeito sistêmico também. Melhorando a circulação sanguínea, aumentando as substâncias antioxidantes do sangue. É, eu vi que equivale, inclusive... Diminuindo o roll-on, né? O empilhamento de hemácias. E eu vi que equivale, inclusive, a grande autoema com o ozônio. Que o ozônio retal e a grande autoema... Ela pode ser utilizada como substituição ao grande autoema, sim. Eu vi isso até da boca do Dr. Laibiro, recentemente. É, eu vi no material da BOS, inclusive, sobre isso. Eu não acredito que seja exatamente a mesma coisa, tá? A mesma coisa, né? Mas, com certeza, na impossibilidade de fazer, por algum motivo, a grande autoema maior, você pode fazer, sim, a... O retal é um bom substituto. E a minha pergunta, que é uma curiosidade, você estava falando da questão hemato... Desculpa, hepato-vesicular. Isso, essa limpeza, poderia ampliar essa barreira hemato-encefálica? Nós temos estudado no nosso curso, esses... Essas importantes problemas de rompimento da hemato-cerebral, né? Da hemato-encefálica, inclusive, para a geração... O índice de crescimento de pessoas com autismo hoje é muito grande, disso que por conta até de contaminações da mãe de metais tóxicos, vírus e bactérias que estavam rompendo essa barreira hemato-encefálica durante a gestação. Essa limpeza do enema de café, você acredita que pode fortalecer essa barreira hemato-encefálica, Dr. Anaí? Eu acredito que sim, porque quando você desintoxica um dos principais órgãos detox do organismo, que é o intestino, você está poupando o cérebro, né? E o fígado também, né? E o fígado também, né? Os principais sistemas detox são a pele, o linfático, o intestino, os ins, né? Então, quando você fortalece qualquer um desses sistemas, você vai estar poupando o cérebro de estar recebendo toxina, porque a barreira, ela age, mas ela tem um limite também, né? Ela tem uma resiliência. A partir de um certo ponto, a barreira também não consegue te proteger eternamente, né? Entendi. E também é importante destacar, né, doutor, que também mesmo fazendo o enema, fazendo o ozônio, você tem que ter um cuidado para fazer a reposição desses probióticos, né? Dos prebióticos para que haja uma situação ou um estado de saúde intestinal. Sim, com certeza. Qualquer coisa que você faça pela saúde, seja o ozônio, seja o enema de café, seja qualquer suplementação que você fizer, ela tem que estar obrigatoriamente associada a bons hábitos de vida. Não é possível você acreditar que você vai continuar fazendo as coisas de forma inadequada e vai resolver tudo com suplementação ou com enema ou com ozônio. Não é assim que funciona, porque você tem que dar condições para o seu corpo, né? Porque o principal detox, na verdade, não é nem enema de café, nem nenhum protocolo específico. O principal detox que existe é você se alimentar bem e você evitar as substâncias tóxicas no meio ambiente. Porque senão você vai ficar eternamente naquela situação, me intoxico, me desintoxico, me intoxico, me desintoxico, né? E isso aí é quase que enxugar gelo. Então é importante você fazer todos os protocolos detox, mas o mais importante ainda é buscar um estilo de vida saudável. Não, mesmo porque as pessoas me perguntam, doutor Alain, no consultório que a gente aplica o hidrovitális ou faz os frequenciais de inversão de frequência de metais tóxicos, vírus e bactérias. As pessoas falam, bom, quando eu tenho que repetir? Vamos esperar um ano e provavelmente nesse um ano vai ter contaminação por conta da água do chuveiro, do flúor da água, por flúor da pasta de dente, do alumínio desodorante, das questões dos apetreços de beleza da mulher, enfim. É quase impossível, do peixe, né? Da contaminação da verdura, da chuva ácida. É quase impossível hoje a gente estar isento de contaminações do meio ambiente, das radiações, etc. Então tem que paulatinamente, além de se cuidar e fazer tudo isso que o doutor Alain está falando, é fazer essa detox geral. Eu recomendo pelo menos uma vez por ano. Não, você tem que fazer detox. Eu concordo plenamente com você. Vou até explicar um pouco mais para o pessoal entender. O que eu quis dizer é que tem gente que quer fazer detox. E continuar com... E continuar com o mesmo estilo de vida. O seu fígado, uma das funções deles é te desintoxicar mesmo. A gente não pode também ficar na ilusão de que o homem antigo, o homem das cavernas, não tinha intoxicação. Tinha, só que eram outras fontes de intoxicação. Não eram metais tóxicos, tanto quanto a gente tem hoje. Não eram produtos da indústria do petróleo, mas ele tinha intoxicação por plantas que ele comia, que eram plantas tóxicas. Ele tinha alguns elementos que ele podia se intoxicar também do meio ambiente. Então, o fígado sempre vai nos intoxicar. É uma das funções dele. O que você não pode é sobrecarregar ele. E como você acabou de falar, muito bem falado, você nunca vai estar 100% livre das substâncias que intoxicam você. Então, mas dê uma folga para o seu fígado. Pelo menos não se intoxique de uma maneira deliberada, né? E faça os protocolos de desintoxicação periódicos. Isso tem que fazer sim. O que não pode fazer é fazer os protocolos de desintoxicação e continuar fazendo tudo errado, ter hábitos de vida ruim. Então, voltando à pergunta da Erika Weber, ela falava o seguinte, a respeito de laxantes, os suaves, como a base de ameixa ou chá de sene, ou o típico tamarine, naturete, a longo prazo pode acabar com as bactérias boas do intestino? É, laxante nunca deve ser utilizada em excesso, né? O laxante, ele vai agredir. Como é que o laxante funciona? A maioria deles, pelo menos, tá? Ele vai agredir a mucosa do intestino. Ele tem ação osmótica, né? Ele vai provocar o quê? Exudação. Vai sair líquido de dentro da célula do intestino para dentro da luz intestinal. Isso vai aumentar a mobilidade intestinal. Você vai acabar evacuando com mais frequência, né? Isso tem uma função, assim, de eliminar toxinas? Eventualmente, sim. Só que você não pode ficar usando o laxante como um recurso eterno, porque se você fizer isso, você vai estar agredindo a mucosa do intestino. Então... Preguiçoso, inclusive, né? Porque precisa sempre desse estímulo. É, e quem usa laxante, né? Como lactulose, com uma frequência muito grande, vai gerar uma constipação rebote, inclusive. Vai ter uma prisão de ventre rebote e não vai mais responder ao laxante. Então, o laxante tem que ser usado em situações, assim, bem específicas. E, no geral, o que é o maior... As duas coisas que geram maior saúde intestinal, assim, se você for escolher, só duas coisas. É água, você tem que ingerir pelo menos de 2,5 litros a 3 litros de água por dia, dependendo do seu tamanho, do seu peso. E fibra, né? Que nós conversamos aqui, né? Que são... Que você vai obter isso dos vegetais, dos legumes, né? E das frutas. Então, água e fibra é fundamental para o intestino funcionar direito. O laxante só pode ser utilizado em situações, assim, emergenciais ou ocasionais, e não como um recurso a ser utilizado eternamente. Eu quero agradecer ao professor Luiz Carlos Fornasieri, que é um colega nosso acupunturista, inclusive é um biomédico e dá aulas de laser, acupuntura com laser, inclusive. A Patrícia Campos Silva, Adriana Oliveira, Maria Aparecida, estou acompanhando o seu programa Saludes Muito Bom. João Carlos Greco, Andréia Carlone Grilli, Cláudia Coy, pelo menos os que se manifestaram aqui. Deve ter mais gente assistindo, que estão online, quiserem fazer perguntas, utilizem o Facebook. Nós temos mais cinco minutinhos, doutor Alain. Perfeito. Qual o assunto que você pretende, o assunto aí é vasto, a gente poderia ficar aqui falando sobre outros tipos de dietas, e outros tipos de orientações nutricionais objetivando a anti-inflamação. Eu queria falar um pouco mais sobre a questão dos vegetais. Sim. E existe uma dieta que é específica para pessoas que têm síndrome de intestino irritável, que ela é pouco conhecida, é chamada de FODMAP. E essa sigla engraçada, ela significa o quê? São açúcares complexos que têm vários vegetais, que algumas pessoas têm intolerância a esses açúcares. Então, essa dieta, ela é bem mais restritiva do que uma dieta simplesmente não comer glúten, não comer açúcar, não comer alimentos industrializados. Algumas pessoas que têm o intestino muito irritado, que alterna constipação com diarreia, e já tentaram tirar o glúten e não resolveu. Tiraram alimentos inflamatórios, como o caso do açúcar, processados, em leite, derivados, e não melhorou. Um próximo passo seria você tentar essa dieta FODMAP. Só que não, é uma dieta, se você digitar na internet, F-O-D de dado, M-A-P, FODMAP, você vai ver lá os alimentos que são restringidos nessa alimentação. Não é uma dieta fácil de seguir, ela não é uma coisa assim que você pega rapidinho, né? Você tem que andar com uma lista de alimentos, né? Porque tem alguns vegetais que podem, outros não podem, não é uma coisa intuitiva. Mas é uma alternativa também para pessoas que têm o intestino muito irritado, né? Muito delicado, né? Então, você pode fazer a dieta de eliminação, e outra alternativa para quem não tem dificuldade de fazer, ou não está sendo acompanhado por um médico nutricionista para fazer a dieta de eliminação, é seguir essa dieta FODMAP. Uma outra opção que eu acho muito interessante para quem tem proliferação de fungo no intestino, que é muito frequente isso, é a dieta da cândida. Também tem bons livros sobre esse assunto. Dieta da cândida. Dieta da cândida, que é também restringir a maior parte dos carboidratos, né? Nessa dieta da cândida, tem até uma particularidade que você corta a maioria das frutas, né? Você come mais basicamente as frutas vermelhas, né? As berries da vida lá, né? O mirtilo, o morango e as outras berries que não tem tradução por português, né? Então, essa é uma outra alimentação muito interessante também para quem tem candidias vaginal de repetição, as mulheres que têm candidias, que é tão comum. É muito comum. As pessoas que têm micose de unha que não melhoraram de outras maneiras também. Então, esse tipo de alimentação, que é pouco divulgado no Brasil, também é bem interessante. Todas as dietas anti-inflamatórias são bem parecidas umas com as outras, né? Às vezes muda um detalhe de um alimento, né? Tem algumas dietas, por exemplo, que fala para você não comer tomate e não comer... Me fugiu agora o alimento, é... Aquela fruta roxa, eu sempre esqueço o nome dela, não sei porquê. Roxa? É. Fruta roxa? É, a fruta não, é legume roxo, legume roxo. Não é repolho roxo. Não, não é repolho não, aquela que é uma casca bem lisa, assim... Berinjela. Berinjela, desculpa, me fugiu o nome, me folha o nome, não sei porquê, de berinjela. Berinjela. Então, tem algumas dietas específicas que você corta a berinjela e corta o tomate, por exemplo, porque eles chamam, o americano chama de nightshade esses alimentos. Puta, cortar a berinjela, um dia eu fui almoçar com um amigo, ele fez em um restaurante árabe, e tem aquela pasta de berinjela, que eu nem me recordo o nome. Falei, quem não gosta disso não pode ser bom sujeito, né? Não pode ser um bom sujeito. É, mas eu pensava, esse tipo de alimento para algumas pessoas é complicado também. Então, essas são as principais alimentações. Se você tem problemas gastrointestinais, faça isso que eu expliquei. Primeira coisa é cortar o glúten, leite, derivados, açúcar e alimentos industrializados. Se você não melhorou 100%, que às vezes acontece em alguns casos, busque uma dieta de eliminação, ou uma dieta FODMAP, ou uma dieta dessa que eu falei da Cândida. São as três principais para quem tem problemas gastrointestinais. A Erika Weber falou aqui, de caboa, hein? Já vou procurar, eu já procurei aqui, de tipos de FODMAP, que é o que deve ser consumido, não é isso? É, tem os alimentos ricos em FODMAP, né? Tem os baixos em FODMAP, que não tem FODMAP. Então, tem os que pode comer de vez em quando, tem os que não pode comer nunca, e tem os liberados. É, os monossacarídeos, que é frutose, os disacarídeos, lactose, os oligosacarídeos, que é frutano, e os oligosacarídeos, né? É, F de frutano, o O é de oligosacarídeo, o D de disacarídeo, o M de monossacarídeo e o P de polióis. É coisa de química isso aí, né? Mas são açúcares que tem nos vegetais. Mas é pra, isso aqui serve, deve sim. Não, é esses que são evitados. Ah, é? Então é muita coisa, muita coisa. Xarope de milho, mel, néctar, maçã, pera, manga, aspargo, cereja, melancia, açúcar de fruta e ervilha. Leite de vaca, leite de cabra, leite de ovelha, sorvete, iogurte, nata, creme, queijo, ricota e cottage. Cebola, alho, alho poró, trigo, cuscuz, farinha, massa, centeio, caqui, melancia, chicória, dente de leão, alcaxofra, beterraba, aspargo, cenoura, vermelha, quiabo, chicória com folhas verdes, couve. Lentilhas, que não foram enlatadas, grãos de bico, grãos enlatados, feijão, ervilha, grãos integrais de soja. E os poliós, que é o xilitol, manitol, sorbitol, glicerina, maçã, damasco, pêssego, nectarina, pera, ameixa, cereja, abacate, amora, lixia, couve-flor e cogumelos. Bom, você vai respirar só, né? Só vai respirar, né? Essa dieta, nunca que eu vou recomendá-la como primeira opção pra ninguém. Mas é uma alternativa pra quem tem intestino irritável que já parou glúten, já parou açúcar, já parou... E continua com intestino irritável. E continua com problema. Então, essa é uma carna na manga. Mas é uma dieta que, particularmente, é bem difícil de seguir. Eu vou realmente admitir isso daí. Também eu não tô aqui pra defender nenhuma dieta ánimo, tô apresentando as opções. Claro, claro. Mas tem alimentos muito bons, tipo o alho e a cebola, né? São riquíssimos em polifenóis, riquíssimos em substâncias fitoquímicas, muito bons pra saúde, que são restritos a essa alimentação. Então, tem muito alimento bom aí que é restrito. Mas isso, como eu volto a dizer, isso é uma alimentação específica pra quem tem intestino irritável que não melhorou com outras medidas, né? É isso. São 14 horas e 56 minutos. Tá acabando o nosso programa Salutes. Eu agradeço muito ao doutor Alain Dutra, ele vem de longe, vem de Santo André, onde tem o principal consultório, embora esteja atendendo aqui também em São Paulo. As pessoas, geralmente, é um pouquinho longe o consultório dele. Ele teve um certo esforço pra comparecer aqui. Eu agradeço o esforço, agradeço a tua presença e mais um programa que a gente, com certeza, está orientando muitas pessoas. As pessoas que querem entrar em contato, você tem bastante informação na mídia, no Face, né? Pode passar os contatos? Sim, por favor. Então, no Instagram é arroba DR de doutor, né? DR Alain Dutra. No Facebook, igualzinho, arroba DR Alain Dutra. Meu canal no YouTube já tem mais de 150 vídeos lá. Você pode entrar pelo link alainuro.com barra canal. Se você seguir esse link, alainuro.com barra canal, você automaticamente entra no meu canal. E também tem o Twitter também, que é também arroba DR Alain Dutra. E, como ele falou, eu atendo na clínica em Santo André, que fica na Avenida Industrial 780, perto do shopping lá, Gran Plaza. E também atendo no bairro do Itaim Bibi, uma vez por semana. Ah, o que você quer dizer? Bom, pelos contatos aí, a pessoa te acha, né? Ela me acha facilmente pelos contatos aí das redes que eu acabei de passar, né? Eu quero agradecer a todos pela audiência, a doutor Alain Dutra também, pela participação. Na próxima semana, segunda-feira, já fechamos um novo programa, inclusive com o seu colega, o doutor Alexandre Castelo Branco. Nós vamos falar sobre as terapias endovenosas. Eu recomendo... Se vocês searem, não percam esse programa aí. É, eu recomendo que vocês assistam aí na próxima segunda-feira, 14 horas, ao vivo aqui, tá bom? Boa semana a todos. Agradeço ao Paulo Schreck pelo trabalho técnico. Boa semana a todos e até a próxima segunda. Muito obrigado pela atenção. Boa semana a todos e até a próxima. Boa semana a todos.